Fala galerinha do YouTube e aqui do meu canal, eu sou o JLM Flint e é tá começando mais um JLTutors E no vídeo de hoje galera, trazendo pra vocês o último jogo, é o último jogo do evento internacional Champions Cup Galera, é finalmente trazendo pra vocês o jogo grandioso da convite, o último jogo antes do evento ser encerrado Realmente, vamos hoje fazer um Ball Open abrindo os empresários que ganhamos nesse evento Faltam 6 horas e 14 minutos para o evento ser encerrado Temos aí o Paris Saint-Germain como adversário pela frente A partir da convite, você foi convidado a jogar contra um clube grandioso Vamos enfrentar o Paris Saint-Germain, vamos ver se a gente ganha e a gente ganhando Finalmente vamos ganhar o Black Only, um empresário especial garantindo bola preta E vamos abrir todos os empresários no final do vídeo Então não sai do vídeo, deixa o seu like, bora pro vídeo e roda a vinheta E aqui está né, aqui está se ganharmos o nosso empresário especial Black Only, vamos ter um jogador bola preta para obter se vencermos essa partida Então vamos nessa, vamos com tudo pra cima do Paris Saint-Germain E o time já vem com tudo galera, o time já vem com ponta esquerda Cristiano Ronaldo Vamos centroavante Higuaín, ponta direita Gareth Bale Meia atacante esquerdo, aí o Rois, meia de ligação O Marquisio, meia de ligação, mais a direita o Toni Kroos Lateral direita Daniel Alves, zagueiro central Bonnut e o Pepe Lateral esquerdo, o Kava Pau No gol temos aí o nosso querido Keylor Navas Que às vezes dá umas farrapadas incríveis Lembrando galera que esse é um jogo convite Então eu não posso selecionar o nível da máquina Não sei se ela vai vir estrela, craque ou profissional Mas provavelmente vai vir apelando pra caramba Então vamos nessa E aí já vai começar né International Champions Cup Paris Saint-Germain e Corinthians E a bola já foi rolar ali Já tocou a bola aí ó A bola já tocada já aí ó Matuidi E o time é o time completo do Paris Saint-Germain tá Sem tirar ninguém Já tem o Cavani aí ó Vocês viram o Cavani A bola tocada no Higuaín Devolveu de novo, recebeu a bola tocada no Rois Que bola, enfinhada nas costas da zaga Agora sem lugar de meio ele dá um cruzamento pra trás Pra pegar Cristiano Ronaldo de voleio Incrível Defesaça do voleio Que defesa Impressionante Confira comigo no replay O voleio Cristiano Ronaldo Que defesa meus amigos Impressionante Defesaça hein E agora é esse canteio pro Corinthians Lá vem o Tony Krois Descruzamento lá dentro da bagagem de área Tony Krois Cruzou Essa bola O Higuaín tentou de cabeça Não possui ficou com o Rois Sobrando O Rois tocou no Cavarral Devolveu com ele lá pelo meio Olha o Marquise Não tem pra quem Tocar a bola lançada na frente Eita Costa a zaga Agora o Cavani Vai dominando pelo meio Dominando o peito do Cavani Recebeu essa bola Toma ele Contra o ataque do Barista Germão Tocou no Matuidi Deu na frente Matuidi Já tentou de novo Com o Lucas Moura Pelo lado Lucas Moura Recebeu essa bola Dominou o Lucas Moura Chegou o Cavarral tirando dele Cavarral tocou na frente Sobrou Agora a bola pelo meio Cristiano Ronaldo Tocou de novo no Higuaín Devolveu Que bolaça Falta em cima do Levit Viu lá no meio Vai cobrar essa bola Que pancada E pegaram o meio No meio Quase toro o meio Filhão Quase toro o meio Tá muito longe O Tony Kroos Vai rolar aí pertinho No meio Tony Kroos Colou no Marquise Marquise devolveu no voz Não tem pra quem tocar Ah no meio Tocou no Higuaín Olha o chute Olha o chute Com ela já afastando Marquise Recebeu essa bola Tocou de lado com o Higuaín Não tem pra quem tocar No meio Tá pedindo Cristiano Ronaldo Também pediu pela lateral Lançou Cristiano Ronaldo Vai bater um balaço Pro gol Cristiano Ronaldo Golaço Gol No Corinthians Cristiano Ronaldo A mão dele Que fácil O Royce Gola Cristiano Ronaldo Ele bateu Colocado E faz um golaço Pra primeiro Pra cara Agora Corinthians 1 Paris Saint Germain 0 No meio E San Germain 0 De Maria 2 em cima dele Tony Kroos Recebeu a bola Tocou no Higuaín Pelo meio Não tem pra quem tocar A bola Tocada no Cristiano Ronaldo A batida Pro gol Pegou Soltou Entrando Tocou no Higuaín Tocou no Higuaín Impossível Impossível Paris Saint Germain Tirar essa vantagem Já vai tocando Marquinhos Já rolou a bola Paris Saint Germain Não quer saber De perder tempo Não A bola No Peratti Matsuel Di Maria Rolou atrás No Peratti Perdeu a bola De novo Dani Alves Saiu pela lateral Lateral Paris Saint Germain Tocou a bola Recebeu Diago Silva Pelo meio Diago Mota Veratti Cavani Vai receber essa bola Cavani Tocou No Di Maria Em profundidade Di Maria Vai cruzar essa bola Não conseguiu cruzar Dani Alves Chegou dentro do combate Tony Kroos Vai acabar O Juiz Deu 3 minutos Já vai passando 2 Olha o Marquinhos Tocou no meio Com o Rois Rois recebeu no Higuaín Tocou de novo A bola passada Agora sim A bola em profundidade Nas costas Pro Gareth B Lutou Vai com a cidade Gareth B Lutei pra quem tocar A bola Tentar no passe Olha o bem Tentou de novo Tirar a bola dele Acabou O Juiz Acabou O fim do primeiro tempo O Corinthians vai vencendo Por 3 a 0 Empurrando 3 a 0 No Paris Saint Germain E esse é um pra cá Elástico Pro Timão E o Juiz Já pinta pra rolar No segundo tempo Vem o Corinthians De novo Com essa vantagem Esse placar elástico O Corinthians vai metendo 3 a 0 No Paris Saint Germain Na casa do Paris Saint Germain Vem de novo O Corinthians Tome de contra-ataque Aora o Voz Já lançou de novo Cristiano Ronaldo Nas costas da zaga Vem na marcação Dê no Aurier Cristiano Ronaldo Trouxe Puxou pro meio Já tirou do Aurier Tentou botar pressa Maurier Tu mudele Zagueirá Só Aurier Olha o Pepe Tentou de cabeça A bola vai sobrando Sobrou Tocou no Pepe de novo Pepe já tá lá no meio Cavarral rolando O Cavarral rolando A bola no Marquis Devolvendo Cristiano Ronaldo Vai tentando fazer um passo Dois Olha o Reus Tocou atrás Thiago Mota Chegou tirando Olha o Verat Vai receber essa bola Verat pelo meio Verat na marcação dele Olha o Reus De novo Tocou na frente Cristiano Ronaldo A devolução Atrás Descontar a bola Tocada Vai saindo pela linha De fundo É escoteio Pro Barista Germano O primeiro Do Barista Germano No jogo O primeiro A primeira grande chance Do Barista Germano Na cobrança Olha o Pepe Tentando tirar Afastou de lá A bola sobre Do Cristiano Ronaldo Toma ele contra-ataque Cristiano Ronaldo Vai puxando Toma impressão Do Moritias Lá vem Cristiano Ronaldo Ninguém na marcação Agora sim o Marquinhos Se movimenta lá pelo lateral Ainda não conseguiu O Marquinhos Já vai levar o drible Tomou o drible Marquinhos Cristiano Ronaldo Na batida Pegou mais sobrando Não conseguiu tirar Afastou de lá Vem sobrando pelo outro lado De Maria Dominando Não Maxwell Ficou com a bola Tocou errado Maxwell Nos pés do Higuaín Higuaín ainda Vai cruzar Um passe atrás Para o meio Deu atrás A mais ainda Com o Higuaín Rolou para trás Uma afasta a zaga Você vê nessa bola Marquinhos Deu combate incrível Que bola nas costas Da zaga Para Cristiano Ronaldo Para fazer mais um Na batida Defendeu o goleiro Quase Quase Sai mais um Corinthians Incrível Que defesa Que defesa Olha a bola Antônio Croce Vai cruzar essa bola Dentro da grande Antônio Croce De cabeça Igual em sobra Para ele De novo Afasta a zaga Olha o Cavani Edson Cavani Tocou atrás Com o Di Maria Por enquanto Ainda Corinthians 3 Ainda Olha a bola Tocada do lado Olha só O meio chegando Afastou a zaga De novo Marquinhos Vem de cabeça Dominou a bola Tocada Antônio Croce Tentou Toque Não conseguiu Olha o Marquinhos Mais atrás Acalma Acalma os ânimos Olha o Matisse De novo Tentou Venati Vem na frente O Cavani De Maria Deu combate Peppets Não lançou Na frente O Cavani Tava impedido E a cada juiz Fim de papo O Corinthians Consegue O Black Home Consegue o prêmio Vamos receber esse prêmio E agora Você que acompanhou Até aqui Você que viu A nossa vitória Olha só O nível da máquina Tava estrela Conseguimos Render 3 a 0 No nível estrela Olha só Ganhamos muito TP Passamos dos 100 mil Olha só Ganhamos E ganhamos um Black Only Então esses itens Já estarão liberados Vamos agora Fazer o nosso Ball Open Vamos fazer o nosso Ball Open Agora e vocês vão ver Em primeira mão Então fica aí E bora pro Ball Open Bom galera Já estamos aqui Com a nossa tela Do empresário especial Disponível E vamos fazer O nosso Ball Open Filha Vamos fazer O nosso Ball Open Torçam por mim Torçam por mim Vamos ver Que jogadores Fodas vão vir Olha só Temos ainda 5 horas Do Boxing Draw Mas nós não vamos Pegar esse Boxing Draw Temos aí O empresário Silver Podemos rodar 3 vezes E ganhar 3 jogadores Bolas Pratas Teremos 3 jogadores Bolas Ouro E teremos Um jogador garantido Bola Preta Então vamos começar Com as bolas Pratas Galera Vamos rodar a bola Prata Vamos lá Vamos receber 3 bolas Pratas Vamos lá Vamos primeiro Pra tentar a primeira Bola Prata Vamos lá Esse empresário Silver Ele lhe dá Uma bola Prata garantida Não ser prata Mas vai sair prata Nunca que eu tenho Só com essas coisas E saiu já O Grigori Vamos mais um Vamos mais um De primeira Já toquei Já toquei Opa Passou direto Pela Passou direto Passou direto E já de novo Outro jogador Rui Bola Prata Mais um Bola Prata Vamos lá Bola Enfim Vamos girar essa bola Já toquei De novo Torçam por mim Vem jogador bom Vem jogador bom Caraca Só cai na prata Nem possível Olha só Um zagueiro E é ruim Esses jogadores Eu vou usá-los Pra treinar os outros Olha só Agora vamos Para os jogadores Bola Ouro Preste atenção Presta atenção Jogador Bola Ouro Agora Olha só Bola Ouro Também no meio Vem umas bolas pretas Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vem bola Ouro Vai vir um ouro Filhão E quem é Quem é Opa Uma Reis Eu ainda não tenho uma Reis Muito bom Uma Reis Que era a temporada 2017 Que vai ajudar bastante Em próximos desafios Vamos de novo Mais uma bola Ouro Garantida aqui Vamos nessa Vamos nessa Temos mais uma bola Ouro Já cliquei Já cliquei Vem bola Opa Passou direto Pela bola preta Meu irmão O que é isso Olha o Dante Zagueiraça Zagueiraça O Dante Vai servir muito Para o nosso time EP E mais uma Mais uma Contratação Bola Vamos lá Já cliquei de novo Filhão Já cliquei de novo E é bola Ouro Garantida Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem 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 Opa Não sei quem é isso Não sei nem pronunciar o nome Quem será que vai vir Quem será que vai vir Nesse Black Quem será Vamos lá Torçam comigo Para vir O Leon O Messi Ou o Nemito E já está girando Filhão Já está girando Eu não quero nem ver Eu não quero nem ver Eu vou clicar aqui E é agora Vem Vem Jogador bom Tô com o olho fechado Tô com o olho fechado Agora Filho Agora Quem saiu Ah mano Cê é louco Mano Vera Um ano Do Estudiante 78 Cara Mano Pelo amor de Deus Conome Está de sacanagem Pelo menos Pelo menos É um jogador Bola preta Garantido Não pode A gente não pode Torcer Para que sejam todos Messi e Neymar Então Vamos nessa galera Obrigado a todos vocês Que acompanharam aqui Aguardo notícias Do próximo evento Se você gostou Deixe seu like No vídeo Se inscreve no canal Aqui no lado Direito da tela Que sempre aparece O logo no canal No lado esquerdo Vídeos anteriores Bom No canal Zeramos o evento Concluímos Até a próxima E valeu